Bem, a nossa reportagem recebeu imagens e informações de um futo que foi praticado na drogaria Onyx, rede Onyx de farmácias do município de Ivaiporé. A informação que a gente recebeu é que dois indivíduos entraram no local, praticaram um futo, inclusive de produtos caros, perfumes avaliados em R$ 500, e depois disso eles fugiram da drogaria Onyx lá no município de Ivaiporé. Até falei com o empresário, o Luiz Carvalho, e ele passou para a gente aqui algumas informações de como esse futo foi praticado. Vamos assistir o vídeo para a gente entender exatamente o que é que aconteceu no município de Ivaiporé. Veja bem, dois indivíduos chegando, um de camiseta azul e o outro de camiseta rosa. Um deles está com a bolsa do lado. Esse indivíduo é o que pratica o furto. O outro ele disfarça dentro da empresa, enquanto o indivíduo que está com a bolsa pratica o delito. Vamos agora observar imagens dentro da farmácia. Veja bem que enquanto o indivíduo de camiseta azul, de camisa azul, enquanto o indivíduo de camisa azul ele observa, vai no caixa, para ver se alguém está anotando ou para disfarçar, o outro pega os produtos, quando ele aproveita, quando ele percebe que não tem ninguém observando. Ele pega os produtos e coloca dentro da bolsa. Então é assim que os indivíduos praticam esse furto no município de Ivaiporé. Logo em seguida, o que está com a bolsa, ele deixa a farmácia e ele é percebido. Inclusive eles seguem o indivíduo para avisar a polícia que aquele era o autor do furto. No momento também que esse indivíduo está saindo da farmácia, o outro comparsa, ele deixa o local, ele deixa o local como se nada tivesse acontecido. Então essas são imagens desse furto que foi praticado em Ivaiporé. Se alguém tiver qualquer informação, ligue 190 para a delegacia mais próxima de você. Se você conhece esses indivíduos, ligue para a polícia, porque eles praticaram, são suspeitos, praticaram furto na drogaria Onix em Ivaiporé. Obrigado. 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 Obrigado.